Se eu te levasse Onde os loucos se apaixonam Ao terreiro do passo Às ruas do Barcelona Se eu te repetasse Para um passeio no Sena Um café em Montmartre Tu garota de Ipanema Ficava o mundo todo em pausa O trânsito parava Por nossa causa Porque nada é para depois Neste mundo há dois Neste mundo Dançávamos ao som da tua voz Ficávamos os dois somente a só She's strawberry feel Neste mundo há dois Neste mundo Se eu te levasse Para um dia em Nova Iorque Eu rumei-te, Julieta Na América do Norte Se eu te repetasse Para o calor de um aconchego Num terraço te mostrasse A magia do bondeiro Ficava o mundo todo em pausa O trânsito parava O trânsito parava O trânsito parava Por nossa causa Porque nada é para depois Neste mundo há dois Neste mundo Dançávamos ao som da tua voz Estroberto Ficávamos os dois somente a só Estroberto Dançávamos ao som da tua voz Estroberto Ficávamos os dois somente a só Estroberto Ficava o mundo todo em pausa O trânsito parava Por nossa causa Porque nada é para depois Neste mundo há dois Neste mundo Dançávamos ao som da tua voz Estroberto Ficávamos os dois somente a só Estroberto Dançávamos ao som da tua voz Estroberto Ficávamos os dois somente a só Estroberto 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 Neste mundo há dois Neste mundo Estroberto 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 Estroberto